Muitas pessoas estão aproveitando esta última sexta-feira para viajar. Aqui no terminal hidroviário já saíram em média 700 pessoas só no início da manhã. E a previsão é de que muitas outras passem por aqui, em destino a Soura e Salva-Terra, no Marajó. Se você vai passar por aqui, se vai viajar e se você vai aproveitar esta sexta-feira para viajar e descansar, então fique ligado no portal Roma News que nós estaremos dando dicas e dando informações de como está a movimentação nos terminais hidroviário e rodoviário de Belém. Legenda Adriana Zanotto